Música Música Women should be always financially independent No matter who your husband is, what your father is, what your father is on, what your brother is on, what your brother is on To be known for the same person Música Música e a gente tem que deixar de fazer isso, mas eu quero dizer uma vez que eu vou ver a nossa mulheres que hoje em sua vida, que hoje em sua vida é muito grande. Todos os outros pensamentos são muito bem, eles estão trabalhando, não tem problema hoje, a gente pode fazer o trabalho, se você pode fazer uma mulher, se você pode ir a casa, se você pode ir a casa, se você pode ir a casa, você pode ir a casa, para você para você e eu vou dar um a que você vai dar um um para você para associação para você você pode dar um 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 com os seus trabalhos com os seus trabalhos, você pode fazer isso também, que é a roupa de business, agora, entende? Você tem um homem que você tem que chegar em casa, então, não vai para você, então, você não vai para você, então, algumas vezes, nós estamos em casa, ou em casa, se você quiser, se você quiser, então, nós gostamos de primeiro, então, você também tem um para você, você também, você também, para comprar suas roupas, para comprar suas roupas, para comprar suas roupas, seu rato, seu rato, seus amigos, seus amigos, seus coches, audiobooks, seus cossos, seus amigos, sua bílding, seus coches, sua coletora mantida. O que será que você vai para? Vai ter a ideia de que você vai ter a coletora. Para que você seul. Para que você goste de não conseguir. Mas essa coisa de diferente é que você tem o aterrápido, tem a ter aterrápido, e que atterrápido mais o que temos? Que que alguma coisa você pode incluir em sua casa emügen, em sua casa. como a customer tem a feel-be? como a cliente? como a customer? como a cliente? 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 eu quero falar com regular vídeos para regular vídeos para regular vídeos então, não comecei a nossa canal, não se inscreva no YouTube ou no Instagram ou no Facebook, onde você pode receber uma regular notifications então, o nosso vídeo é dedicado com esse vídeo de novo, aqui está aqui no dia para apresentar suas mãos e aí vou mostrar isso com ela o nosso sábio ovo ral india se você está vendo uma mulher minha amiga estou vendo um vídeo eu vou perguntar um pequeno se você tem uma sábio se você tem uma sábio 99% de mulheres vai ser uma sábio porque a sábio é uma sábio este é um o mesmo o mesmo as aquelas as aquelas as aquelas as aquelas em o primeiro o primeiro o mesmo o espaço e a sua carreira. E isso é possível mantermos a camada. E manter as camadas para o seu cliente. Como vocês estão vendo aqui. É muito muito amadíssimo. O trabalho de viver. Com a grande qualidade de trabalho. E você está vendo que a parte de multithreadas está funcionando. E se você tem o melhor qualidades. Qualidade de qualidades. Para falar hoje, na minha faixa. com 185 bonita senão 8 bonita é um 1 5 5 paraких,IP você melhor que os plataformas você acaba de fazer só falando está Д civilian fala do cliente no crime esse paino rileτα você. como você é um tudo que você para ajudar attedrando sure você pode out of doubt um é um salário melhor, leitura de um salário, é um salário melhor, um salário melhor, se você observa a foto, você queira ver que você recebe em uma situação de qualidade. Esse é um produto de manufetur. Os quais você gostam, você recebe aqui. Esse é um ponto de plus de plus de plus de plus de plus de medias. Você vai juntar a sua pessoa com uma manufetur. Porque nós somos mais uma manufetur. Nós que somos uma pessoa com um retailer que todos os salários estão oferecendo em wholesale. Você pode vir a mais de plus de uma fashion, onde você vê que todos os manufeturam, e aí Agora você conhece a tradicional pattu sari, que é conhecido como a pattu sari. Então, vamos abrir esse brilhante aqui. Veja, esse é o pallu. Veja, o pallu, tem o pallu, tem o pallu, tem o pallu. Veja, tem o pallu, tem o pallu. E assim, todos os pallu, tem o pallu. Para fazer um pallu, tem o pallu, tem o pallu. Vamos enviar fotos e mais um pouco, porque temos muitas coisas que não podemos mostrar no vídeo. Por isso, vamos enviar todas as coisas. Você pode enviar tudo depois de seleção. A importante coisa é que você vai encontrar em todo o pallu. Não se contacte para um pallu. Então, você pode enviar isso. Você pode enviar em todo o mundo. Então, você pode enviar em casa. E se você está lá, você pode enviar também. Trasportes relacionadas, quais as informações ou conhecidas, você deve enviar uma informação, você vai enviar. Então, você vai enviar em todas as informações. Então, este foi nosso vídeo de hoje. Se gostar do vídeo, então se esqueça esse vídeo, E compartilhar. E se inscreva no canal, não se esqueça de todos nós. Hoje é só isso. Eu sou você e doutor. I will see you in the next video. Namaste.